Falando que em 2003, se não me engano, ou próximo a 2003, o Grêmio chegou próximo a jogar aqui no Rio Grande do Sul. O Grêmio tinha interesse em ti, acho que era o Fábio Koff, o presidente. Foi a vez que você chegou mais próximo de jogar aqui no estado? Em 2013. Sim, eu estava em Paris, Saint-Germain. E aí o Grêmio estava saindo daquela situação complicada, nessa divisão. Tivemos um jogo de eliminatório em Montevideo, contra Equador, se mais não me lembro. Um dia antes, ou dois dias antes, chegou uma delegação de Grêmio para fazer uma proposta que era muito boa. Obviamente, de lo econômico, muito boa. Mas, principalmente, naquele momento, o que mais me chamou a atenção, que foi o que um pouco me balançou, foi que o Rui Costa era o diretor esportivo na época. O Grêmio estava entrando na nova etapa, novo estádio, nova dirigência, uma época nova. E eles queriam uma imagem forte, um líder, uma imagem forte no clube, e para aquele novo momento, né? E aí eu perguntei para ele, mas... Não tenho nada a ver com o Grêmio, eu sou de São Paulo, sou uruguaio. Por que eu? E eles falaram que fez uma encosta, né? Uma encosta entre os torcedores. De quem queria, ou quem imaginava que devia ser essa figura. E naquele momento, 85% dos torcedores falaram que esse jogador tinha que ser o Lugano. E, na verdade, que me sorpreendeu, porque, na verdade, futbolísticamente não tinha nada ver com o Grêmio. Eu cheguei em São Paulo, Europa e Uruguai. Então, naquele momento, fiquei muito grato primeiro. Sorpreso, muito grato. E, na verdade, naquele momento, eu só não tomei a decisão de vir. Por São Paulo, porque eu fiz a promessa à torcida de São Paulo, que se voltava para a Sudamérica, era só para São Paulo. E, bom, como um uruguaio, temos mil defeitos, mas temos palavras, né? E foi o único que impidiu que eu viesse para o Grêmio. E, talvez, aquela também decisão faz que eu até hoje esteja em São Paulo. Porque a torcida também valora essas coisas, né? E, por outro lado, perdi a ser campeão da Libertadores com o Grêmio. Perdi a ser campeão brasileiro na Copa do Brasil. Porque o Grêmio, depois desse momento, mesmo, decolou e teve, até hoje, um protagonismo importante em Brasil e na América.